Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Selecionei alguns produtos da Magazine Luiza com descontos, ofertas, novidades, sugestão deixada nos comentários, numa pesquisa de preços e se gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo, sempre posto várias lojas para comparação de preços e vocês escolherem a sua preferidinha. Meu muito obrigado aos inscritos, aos que estão chegando e se inscrevendo no canal, sejam todos muito bem-vindos! Eu encontrei por aqui conjunto sala de jantar Madeza Aline, mesa de tampo de vidro com 6 cadeiras, R$ 1.029,99 por R$ 929,99 ou em dose de R$ 77,50. Liquidificador Filco Inox Filter Red, 900 watts, R$ 209,90 por R$ 149,90 ou em 4 de R$ 37,48. E não esqueça, deixa seu like para você ser recomendado no próximo vídeo. Cozinha completa com 4 peças Suíça Multimóveis, R$ 1.729,90 à vista R$ 1.097,91 ou R$ 1.219,90 em 12 de R$ 101,66. Jogo de panelas Tramontina antiaderente de alumínio vermelho, 8 peças Turin, R$ 519,90 por R$ 269,00 ou em 5 de R$ 53,80. Armário Multifuncional Multiuso com 2 portas de vidro e mesa retrátil, organizador multimóveis, R$ 929,90 à vista R$ 602,91 ou R$ 669,90 em 12 de R$ 55,83. E olha isso, meus amores! Sofá 3 lugares, retrátil, Lubeck, Suede Grafite, R$ 899,99 à vista R$ 548,99 ou R$ 609,99 em 12 de R$ 50,83. Smart TV 4K, de LED 43 polegadas da LG, tem Wi-Fi, Bluetooth, inteligência artificial, com reconhecimento da voz, HDMI, USB, R$ 2.299,00 por R$ 2.19,90. Smartphone Motorola Moto G8 Play, Android 9.0, 32 GB de armazenamento, câmera tripla, tela de 6.2, R$ 1.299,00 por R$ 999,00 ou em 12 de R$ 83,25. E aqui no canal, eu sempre trago smartphones, que são sugestão deixada nos comentários. Rack com painel para TV até 65 polegadas, tem pés Flórida Multimóveis R$ 519,90 à vista R$ 296,91 ou R$ 329,90 em 10 de R$ 32,99. Secador de cabelos Filco 2.100 watts, com difusor e modelador de cachos R$ 209,90 por R$ 189,90 ou em 3 de R$ 63,30. Aparelho de jantar e chá, 30 peças Biona Cerâmica, R$ 299,90 por R$ 209,90 ou em 4 de R$ 52,48. Vem pratos rasos, pratos fundos, pratos de sobremesa, xícaras e pires de chá. Fogão de piso Itatiaia Vitrion com 5 bocas, mesa de vidro, timer digital e volti R$ 1.557,05 à vista ou R$ 1.639,00 em 12 de R$ 136,58. Kit Britânia, cozinha completa, vem cafeteira, grill e sanduicheira e torradeira. São 3 peças por R$ 399,90 e hoje R$ 289,90 em 9 de R$ 32,21. Guarda-roupa casal com espelho, 3 portas de correr, Lara Expresso Móveis Malbec, R$ 1.044,58 por R$ 699,90 ou em 12 de R$ 58,33. Inscreva-se no canal, aperta o sininho das notificações para não perder os descontos e ofertas compartilhadas por aqui. Faqueiro Inox Malibu, 85 peças Tramontina, R$ 199,00 por R$ 139,00 ou em 4,00, de R$ 34,75. E não esqueça, deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo. Kit Britânia, cozinha com amor, vem batedeira planetária, grill e mix, R$ 559,90 por R$ 300,00. R$ 499,90 ou em 12 de R$ 33,33. Chaleira em alumínio, Paris Tramontina, R$ 136,25 por R$ 109,00 ou em 3 de R$ 36,33. Aparador Buffet, para sala de estar, 4 portas, móveis Bechara, R$ 439,90 por R$ 369,99 ou em 12 de R$ 30,83. Poltrona decorativa, e olha isso, R$ 198,00 ou em 6 de R$ 33,00. Panela elétrica quadrada, Cadence, R$ 219,90 ou em 7 de R$ 31,41. Micro-ondas LG Solo, 30 litros, na cor prata, R$ 625,96. A vista, R$ 521,10 ou R$ 579,00 em 12 de R$ 48,25. Jogo de panelas Brinox, com revestimento cerâmico de alumínio, na cor laranja, 7 peças, Ceramic Life, R$ 699,90. A vista, R$ 398,91 ou R$ 419,90, em 9 de R$ 46,66. Smartphone Samsung Galaxy A30, tela de 6.4, 4G, 64 GB de armazenamento, Câmeras de 16 megapixels, Dual Chip Android 9.0, R$ 1.659,00 ou em 10 de R$ 165,90. Aspirador de pó Filco, R$ 1.800, com filtro Repa Smart Turbo, R$ 514,90, à vista, R$ 313,41 ou R$ 329,90, em 7 de R$ 47,13. Fritadeira elétrica sem óleo Air Frye Filco, e olha só, 4 litros e 400, com timer, R$ 599,90, à vista, R$ 379,91 ou R$ 399,90, em 8 de R$ 49,99. Aparelho de jantar, 20 peças, Cecília Oxford, R$ 326,30 ou em 6 de R$ 54,38. E vem pratos rasos, pratos fundos, pratos de sobremesa, pires e xícaras de chá. Guarda-roupa solteiro, cama auxiliar, embuchida, R$ 1.315,86, por R$ 999,90 ou em 12 de R$ 83,33. Cozinha completa, polimã, móveis Laura, com balcão, 8 portas e 2 gavetas, R$ 674,99, por R$ 419,99, ou em 7 de R$ 60,00. Jogo de panela, 6 peças, Toronto Tramonchina, R$ 423,99 ou em 12 de R$ 35,33. Smart TV 4K, de 50 polegadas, da Samsung, tem Wi-Fi, Bluetooth, HDR, HDMI, USB, R$ 3.999, por R$ 2.899, ou em 10 de R$ 289,90. Sofá de canto, com puffs, 5 lugares, tecido suede beige, R$ 2.349,99, à vista, R$ 1.318,49 ou R$ 1.464,99, em 12 de R$ 122,8. E olha isso, meus amores! Cozinha Itatiaia, exclusiva, 5 peças, 3 vidros, R$ 2.033,90, ou em 10 de R$ 203,39. Tanquinho Super Pop 4K, com dispenser para sabão, filtro para fiapos, peneira para pequenos objetos e timer com 6 programas, R$ 303,5 à vista ou R$ 319,00, em 10 de R$ 31,90. Penteadeira, camarim com espelho, 3 gavetas, 2 portas, R$ 504,49, à vista, R$ 332,41 ou R$ 349,90, em 11 de R$ 31,81. Forno elétrico Monde, ao 36 litros, com timer, R$ 409,90, à vista, R$ 269,10 ou R$ 299, em 3 de R$ 99,67. Aparelho de jantar e chá, 20 peças Biona Cerâmica, R$ 199,90, por R$ 139,90, ou em 3 de R$ 46,63. E é isso, meus amores, que pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Todos os dias compartilho pesquisa de preços, achados, novidades. Sua sugestão que é deixada nos comentários. Deixa o seu like para ser recomendado no próximo. Meu, muito obrigado e até o próximo vídeo.